Fala aí galera, beleza? Aqui é o JP fazendo mais um vídeo e hoje eu vou jogar o azul babão. É gente, eu vou jogar no Roblox aqui o azul babão. Não sei o nome do jogo direito, mas eu vou entrar aí. Quem gostar, já deixa o seu like. E quem entrou no meu vídeo aí, já inscreve no canal que não é inscrito, beleza? Bora pro vídeo então. Bora. Vamos cara. Agora eu tô com um gravador bom pra gravar mano. Quem quiser ele eu deixo na descrição pra vocês. E ele é bom mesmo. Vou pular essa parte, senão o vídeo fica tão longo que fica muito ruim. Ele espera os jogadores. Você que tá aqui. E quem quiser o meu nome do Roblox é esse aqui ó. Miguel Henrique 63 OG. Esse aqui ó. Esse aqui que tá aqui ó. E aí você pausa o vídeo aí e olha. Vamos esperar né. Eu não aumento o volume do jogo, senão vai atrapalhar no vídeo. Então a gravação ele ouve qualquer coisa né. Então fica ruim. Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda. Bora então. Ele vai pedir ajuda né. Meus Roblox caíram e vai precisar de ajuda. Tudo bem, eu preciso fazer encontrá-los e colocá-los. Boa sorte. Bora então. Jogar. Bora começar o jogo. Tá dando lag sim gente. Eu não tô nem aí. Tá dando lag. Eu tenho que resolver. Aí o problema é que o do jogo é que ele é muito pesado né. O Roblox não é tão liso. Assim pra qualquer celular né. Tipo também. Também esse jogo que é pesado. Não acho não. Comenta aí que o jogo é pesado. Não, não, não. Não, não, não. Ah, morri. Oh, velho. O jogo é uma trava demais. Não dá pra jogar assim fácil não. Ah, não. De volta logo. Desculpe aí que eu morri já, velho. Ah, é muito difícil, mano. O problema é que ele trava demais. Aí não dá pra correr, quase nada. Você tem que se virar. Vamos aqui. O jogo não pode ficar trava nessa antena de alta qualidade. Bora então. Muda em uma viagem de campo. De novo. E vai demorar um pouquinho. Capítulo 1. Vamos embora então. Não vai demorar demais. Eu já morri na primeira parte já. Que porcaria eu sou, velho. Mas o bicho veio desse outro lado. Por que eu fui do outro lado? Que burro, meu irmão. Eu devia, tipo, ir do outro lado que eu acho que o bicho não já tá lá, não. Vamos esperar. O bicho não já tá lá. O bicho não já tá lá. Vamos esperar. caiu bora aqui bolsa demora pra demonstrar aceito o caro matheus não sei o que vamos esperar o jogo o jogo ta demorando aqui vamos lá demora e vou jogar ele vou desse lado agora não vou nesse lado não o cara ta colocando caixa agora pra aqui oh que lag nossa lag do caramba ui to meio susto mas o bicho aparece por aqui eu não lembro já foi alguma comida alguma comida pera ai gente tem que ter esse bravo tem que ficar em cima do outro comendo o outro que eu vou achar mais peças ui se eu achou o bicho mas eu vou travar do nada vai dar mais raiva tem que falar a verdade tem que falar a verdade cadê mano não tem peça nenhuma aqui não se eu subir se aparecer como jogo meu ta uma bosta achei uma peça ai tomou um susto com esse cara vei siga certos ativos e eu te amo ai volta aqui vamos subir vamos passar desse lado ah não esse aqui é do bicho aqui quando eu for aqui depois eu não vou entrar nesse tempo nunca esse aqui é pra colocar comida pro bicho fechei outro bloco vou tomar um susto com esse cara abrindo a porta pra falar a verdade muito difícil deixa eu ver nesse aqui eu vou voltar com as setas azuis aqui e o bicho eu vou ter que voltar pra terra porque ele não vai dar tempo de colocar a caixa ih tem bicho os cara ta aqui ó medo aqui ó tá faltando três uma duas três ó vinte e duas três não falta duas não é três não falta duas os cara não aparece com as caixas outro negócio aqui também quer dizer quando eu for falar o bicho já tava aqui e fica parado se eu dou um um soco um negócio um babão um 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 Tem que ter um de 200 eu não compro não, porque é muito caro que vai pra mim aqui. Não tenho dinheiro com isso. Ô, gente, cadê a caixa? Cadê os trens? Ah, não, chama lá. Estou lá correndo. Os caras não vão lá. Sou bobo não. Bobia não, assim. Que miseria. Ah, não, vou abaixar aqui, né? Não, os caras pegou a caixa. Eu que não estou sabendo. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui, cortar o vídeo, quer dizer, e vai estar tudo pronto aqui. Gente, eu voltei aqui e já apareceu o bicho verde aqui. Não sei o que eu vou fazer aqui comigo. Porfundido. Agora vai ter o cego e o azul babadou. 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 Não, que bem que eu não morrer agora. Na primeira parte eu morri. Eu dei uma vergonha. Agora a gente tem o nosso quarto aqui, ó. Em comemoração. Eu só danço, eu danço, eu danço, ó, filho. Eu tô tchá-tchá, ó. Tô tchá-tchá, tô tchá-tchá. Bora. Espera agora. Tá faltando um segundo agora. Bora. Começando. Agora vai aparecer o Gwynn e está acordado. Acho que ele sabe onde... Ah, não sei lá agora. Me preocupa com ele que ele é cego. Tá bom, já sei mesmo que eu já joguei esse jogo, não sei quantas vezes, mas eu não mostrei. É pior, se for no pro computador, é uma melhor. Não, sai daí, Zé. O cara é faminto pra pegar a ração. O faminto, para. Deixa eu pegar, véi. Tem um bicho que vai te pegar agora, hein. Deixa eu pegar a ração. Não, véi. Pra que eu fiz isso? Não, não, sai daí, cara. Eu que vou pegar. Sai, 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 lá, 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 ele, sai. Sai daí. Vou pegar essa ração aqui. O cara é faminto pra pegar essa ração tudo. Uh, babado de ouro pra pegar a ração. Vem que eu achei outra aqui, né. Não, eu sou bobo demais pra gritar, véi. Ah, mano. Pera aí. Para de travar, Ju. Você é louco? Trava não. Você não morre, aqui. Cadê, 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 cadê? Vamos ver se é difícil. Cadê o... Uh, mano, pera aí. Ah, não. Não é agora, não. Eu sou burro, não. É depois desse ruim aí. Quando... Para de travar, véi. Pelo amor de Deus. Eu não consigo jogar com o que eu trava, né. Aí, vamos nesse aqui, desse aqui. A gente vai tentar achar mais aqui. Tá aí, quinze e já achou seis. Uh! Ah, véi. Que comedor, mano. Ah, o jogo trava. É, gente. Eu vou ter que encerrar aqui. Oi, que bosta. Eu não vou voltar, não. Porque senão o vídeo fica muito... Longo, então... Quem gostou aí, deixa o like. Menor não dê o que eu falo, eu já fui. Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL